Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, sobrou arroz em casa, não sabe o que fazer? Vamos fazer uma farofa deliciosa de arroz? Fácil e gostosa? Vamos! É simples e deliciosa. Primeira coisa, gente, eu coloquei aqui pra esquentar E tô usando banha de porco, porque agora eu tô cozinhando com banha de porco Que além de ser melhor, tem até vitamina Olha, primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu peguei uma calabresa, ó Vocês podem usar a linguiça que vocês quiserem Ou até frango, né Bira? Sim Uma calabresa pequena que eu tinha, ó Vou colocar aqui pra dar uma fritada nela Foi uma colher de banha de porco, né mãe? Uma colher de sopa De banha de porco Pode pôr bacon também, né Bira? Sim E olha, ó cheirinho, Bira, que é outra coisa, não é? Nossa! Gente, olha, o importante é você, assim, colocar assim Se você não tiver calabresa, você faz com as outras coisas Mas fica mais gostosa se você colocar um bacon, uma linguiça calabresa Ou colocar até uma carne moída Um peito de frango desfiado, né Bira? Sim Fica ao critério de vocês Ou então um presunto Aí eu vou vir com, ó Meia cebola Olha Isso aqui tá bom demais, ó E o cheiro, gente Nossa! Olha Gente, olha só Que bonito que fica Vou pegar também E já vai fritando aqui Ó Cenoura Um restinho de cenoura que eu tenho Tinha aí E abobrinha Ó Um detalhe Eu não ralei Fiquei elas assim, ó Bem pequenininha, né mãe? Fobinha E olha que farofa colorida, gente É, Bira Olha Vocês podem, assim Se tiver um restinho de, né? A abobrinha, ela é molinha, viu gente? Ó Aí eu vou vir com orégano, assim, ó E vou colocar, ó Vou vir com o sal, ó E vou dar uma pitadinha, assim Vou pôr pouco Ó Olha que cheirinho bom, Bira Já comeu só assim com o arroz, Bira? Sim, é muito bom Fica legal, né? Olha que cheirinho bom Delicioso Olha E é bom que a abobrinha e a cenoura Ela fica al dente Não fica muito cozida Nem crua, não é verdade? Olha o dente Gente, olha Agora eu tenho aqui Quatro ovos, ó Meu Deus, gente Que cheiro é esse? Ó Hoje eu me acabo de comer Quando você não acaba de comer Gente, olha Vou deixar aqui um minutinho tampado E já, já Eu volto pra mostrar pra vocês Beijo Gente, olha Deixei dar uma fritada Agora eu vou vir, ó Meu Deus Olha o cheiro Olha o cheiro que não tá, né, Bira? Nossa Isso aqui é de comer chorando É uma farofa maravilhosa Gente, lembrando Se vocês gostarem Não esquece de deixar o like aí Pra ajudar o nosso canal E se for novo por aqui Se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nada, gente É verdade Gente, olha Eu queria falar um negócio pra vocês Eu tirei a pele Eu esqueci de falar A pele da linguiça Aquela brisa Eu acho que fica melhor Sabe? Mas vocês fazem do jeito Que vocês acharem melhor, né, Bira? Sim Aí eu vou vir, ó Agora Com duas xícaras de arroz De chá Já cozido, né, mãe? Já cozido Que sobrou de ontem, né? Pra aproveitar, né? E a gente não deixa nada, né? Só assim Já é maravilhoso Já é maravilhoso Isso mesmo, Bira Falou a verdade, né? Verdade Só assim já é maravilhoso Eu já comi isso aqui, ó E ficava satisfeita Nossa Olha que lindo, Bira Precisa de mais, mãe? Só da farinha agora Só da farinha Eita, Bira Olha Gente, olha A gente vai deixar Olha Deixar ele bem soltinho aqui, ó Se tiver alguma pelotinha A gente vai já, né? Ou se quiser Você já faz antes Isso, né, Bira? Sim Olha que lindo isso Gente, a pessoa Sobrou um pouquinho Você tem uma verdura Um legume Vai fazer um churrasquinho Fazer uma farofa dessa, Bira? Nossa Aí você tiver bastante arroz Faz Come só, né? Sim Então, olha Eu vou vim com cebolinha A minha tava congelada Vocês podem pôr o cheiro verde Que vocês quiserem Vou ser bem generosa Olha aí, Bira Meu Deus Ah, mãe Dá um pedaço Um pouquinho aqui na minha mão Pra experimentar, né, gente? Mas é com milão, né? Isso Você que gosta de verdura, né? Nossa É de comer Gente do céu Olha Olha Agora Que sabor Um pouquinho Hum Duas xícaras pequenas Aqui, ó De farinha Ó Vou colocar uma Vou ver como que fica Ó Essa aqui, ó É menor Eu acho que até Só uma Acho que vai ser Vai dar Só uma Uma xícara Eu ia colocar duas Mas não Mas peraí Vamos ver A gente tá calma nessa hora, né? Gente, olha que bonita Nossa, gente Que farofa maravilhosa Uma farofa dessa Num domingo Num sábado à noite Pra comer num churrasco Pra levar pro aniversário, né? Pra fazer pro seu aniversário Olha que só Qualquer momento Vai uma farofa dessa Super fácil, né, Bira? Nesse instantinho você faz Rapidinho É Com tudo que você tem em casa Você faz com o que você tem, né, mãe? É verdade Com tudo que vocês têm Olha isso aqui Só não pode o quê? Não fazer É isso aí E fazer sempre com muito amor Com muito carinho, viu? Que é o meu lema Amor e carinho Olha, gente E pronto Tá pronta a nossa farofa Meu Deus Eu vou desligar o fogo E o Bira vai tirar uma foto E já já tô de volta Beijo Gente, olha isso aqui Olha O Bira já tá acimei Que eu tô vendo Que ele mexendo Na boca Nossa Você tá perguntando Olha, olha que colorido Olha que colorido Gostoso, né, Bira? Olha Gente, do céu Se eles soubessem o cheiro Que tá aqui Olha Se vocês não tiver banho em casa Faz com óleo Ou com azeite, né, Bira? Faz com o que você tem, gente Nossa, olha que colorido Gente, se você colocar isso Em cima de uma mesa Me encanta qualquer um Olha que bom, Bira Vamos ver Passar pra cá Fazer assim pra não derrubar Fala pra mim Hum Tá bom? Demais Muito bom Gente Faz Tenho certeza Se vocês fizerem Sobrou arroz Não joga fora Faz Que vai ficar uma delícia Né, Bira? Sim Faz com o que vocês tem em casa Né? Beijo Meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau